Tá, agora a gente tem que medir o nosso nível de otaku Pra gente não fazer uma lista de cada Só pra gente terminar essa live aqui A gente pode passar aqui um check Fazer aqui, ó Já assisti, não assisti Checklist? One Piece já Mas você não viu tudo, né? Não, mas eu já assisti, então eu já sei o que é E só vale anime, tá? É anime checklist Então você vai representar nessa aqui O meu tá check Naruto em check Pô, coloca o vermelho aí, pô Quando eles puderem enxergar Importante, né? É, o amarelo, sei lá Então, check pro Naruto também Naruto Boruto não Eu não assisti, você assistiu? Não Tá Dragon Ball, todo mundo já assistiu Eu acho Sim, Pokémon eu já vi Mas eu não vi todos Mas eu já vi, pelo menos o clássico Aham Assassination Classroom eu já vi também O Tim já viu também O Tim já viu, eu não Mas Kakegurui nunca assisti Eu sei o que que é, mas nunca assisti Minha filha já viu, mas eu não vi Me recuso Suzume Suzume Acho que não, né? Eu não assisti Suzume Suzume Eu preciso ver Eu não vi Esse Waterloo with You é um filme, não é? Ah, Suzume, é novo Eu vi É esse aqui, ó Esse aqui, eu vi, eu vi Então eu vou representar a gente nessa Tá, demorou Esse Waterloo with You é um filme É um filme Mesma ideia do Your Name lá É, eu vi I want to hear your prâncreas Você assistiu, que eu tô ligado Assisti Summer Ghost, eu nunca ouvi falar Nem sei o que que é Vamos ver O que é Summer Ghost? Summer Ghost Pode ser que eu já tenha visto Quando é nome em inglês, cara Me confunde Ah, parece ser a mesma ideia do Your Name Ah, Summer Ghost Já vi isso aqui? Eu nunca vi Eu nunca vi Abriu um bagulho nada a ver É bonito, mas eu nunca vi É, bagulho de Fireworks Não, não vi Não vou, não vi Não vou colocar aí Tá Haikyuu, já? Tá, Toca Verde, já viu Cara, eu vi a primeira temporada Então vale, né? Vale Eu não vi tudo Nossa, minha mão tá com Parkinson aqui Nossa, isso aí foi intenso Ah, deixa assim mesmo Black Butler Nunca vi Também não Tá Blue Lock Eu já vi O Teams não tá aí, né? Ele tá resolvendo uns bagulhos É, o Teams, ele deixou a gente aqui Foi dar um rolê O Nine perguntou do Teams aqui Ele foi resolver uns assuntos dele E é isso aí, Gui O Gui falou, acho que aqui só o Teams vê o menos que eu É isso mesmo Você não vê muitos animes, né? Hunter, Hunter, você viu o Kenji? Já assisti, já assisti Jujutsu Kaisen, você assistiu Eu assisti um episódio só Five Family, todo mundo já assistiu também Black Clover, já assistiu? Eu dropei, então não vou colocar não Tá Horimia Horimia, acho que todo mundo assistiu também Eu dropei, mas eu assisti uma boa parte Eu assisti tudo Kimi, todo mundo assistiu Já vi Esse aqui, você viu tudo? Sete Pecados Capitais Eu assisti a primeira temporada Mas acho que vale, né? Vale, vale Eu também vi a primeira Demon Slayer eu dropei Mas acho que você assistiu Sim, eu vi Alvaro Hide Assisti Eu também vi Bleach eu não assisti, cara Nem quis começar Você assistiu? Bleach eu vi, tipo, 3, 4 temporadas, cara Então já bota aí um gigante Vai vir uma polêmica ali em cima, hein? Mas vamos lá Eita Ó, Death Note Todo mundo já assistiu Sim Fire Day Eu não vi o anime Eu só vi mangá Como mangá no Vale Então você representa a nós One Punch Man eu dropei Depois de 3 episódios 5, acho Eu vi tudo de anime Atacão Taita Eu assisti tudo Opa, boa Eu só vi até a terceira Essa é a polêmica Gintama Gintama, mano Quem viu Gintama? Ficou uma década No My Name Elite nos top Mas eu nunca vi, mano Sei lá Não vi Não bateu Eu não vi Eu não soube e não vi Eu nunca vi E no Yasha No Yasha já vimos Passava na TV, né? Não tinha como não assistir É Kamisama Kids Eu não lembro Kamisama Kids Kamisama Kids Deixa eu colocar a imagem aqui Eu não lembro disso aí Acho que é antigo, hein? Ah, é Não Não é antigo, não Aqui, ó Tem a mesma ideia de Fruits Basket, né? É o mesmo Mesma ideia Mesmo traço Mesmo Mas você veio pra eu ter certeza Não, eu não vi Eu nunca assisti Eu também não Fruits Basket Já Eu assisti E o Teams poderia representar a gente aqui Mas ele não tá Eu assisti Tá tudo certo Rotarubi no Mori E Sim Você assistiu Você viu isso, cara? Eu não vi, não Deixa eu ver Sim, eu assisti tudo Eu falaram que era pra chorar Eu assisti e não chorei Aí eu fiquei embolado Mas esse é o problema Quando fala Ô, você vai chorar com esse anime Aí você vai todo cheio de Você vai todo cheio de, né? De expectativa E acha sem graça É Mas o anime é bom Algum anime de Fate? Já viu? Não assisti Você já Eu não Você nunca viu? Cara, eu comecei a ver alguns e parei CodeGas? Não Não Que aí, eu já vi? Só pra falar o CodeGas Eu vi Eu vi mangá Mas, tipo, não vi muito Eu vi, tipo, sei lá Uns três mangá Então acho que nunca Valente Evergarden Vi Muito bom Você e o Teens viu Anohana, acho que todo mundo viu Meu favorito, pô Meu top Top 10 aqui, ó Na minha parede Aqui tem Anohana aqui Repetiu o Demon Slayer Tem o quadro da Anohana aqui, ó Tá louco Caralho Eu comprei, inclusive É Como é que é? Isso aqui é Peito à mão, mano É bordado, né? Bordado à mão É, bordadinho Bagulho Da hora Kuroko no Basukuto Eu vi, tá? Primeira temporada Kuroko no Basukuto My Hero Academy Eu pode deixar que eu vi Tokyo Ghoul, você viu? Tokyo Ghoul Não Eu não vi Era o cara da máscara lá Gakuen Babysitters Viu? Deixa eu ver o que que é Eu não lembro Os caras que cuidam de criança É um anime bonitinho O cara falou isso na... Ah, sei, sei, sei Não assisti, não Parece bonitinho mesmo Mas não assisti É, bonitinho Deus e Bubi Cara, eu vi uns quatro episódios Não sei se conta Acho que não, hein? Você tem que ter visto Pelo menos uma temporada Vamos colocar essa regra aí Beleza Eu vi só o mangá Vi tudo Ah, então vamos lá Não, não vale Tem que ser só anime O anime me deu uma bronca Ah, tem que ser só anime Sword Art Online Eu assisti a primeira temporada Vale, né? E o Teens a gente sabe Que viu também Your Lie in April Esse eu vi Shigatsu Akima no Uzo Muito bom Ghost Fighter Não sei o que que é isso O que é isso? Ah, mano Sério? Que o cara não colocou Yu Hakusho, mano? Ah, vai se lascar Que Ghost Fighter E Yu Hakusho O cara mandou Ghost Fighter Eu nunca sabia Eu nunca sabia Que era Ghost Fighter E Yu Hakusho, mano Tô conhecendo agora Nossa, primeira vez, cara Em 30 anos Eu assisti isso aqui Com 7, 6 anos Americanos desgraçados Americanos vagabundos Filho da... Mano, a maioria dos lugares Que tá escrito Ghost Fighter É tipo... É matéria americana, velho Eu nunca ia saber Que você ia chamar Ghost Fighter Nunca, 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 nunca Engraçado 5 centímetros por segundo Anime de viagem no tempo Acho legal, hein? Gostei Você não assisti Blue Exorcist Não assisti Também não Aono Exorcist Esqueça tudo Noragami, você viu? Noragami, não Noragami é famosão Eu não vi também, não Eu também não Angels of Death Calma aí, calma Que esse aí também me... Esses nomes Vai que eu nomei Vai que eu nomei Inglês agora Desgraçado Deixa eu ver Cara, eu não conheço Mas acho que é você Pesquisar Porque talvez você conheça Eu acho que Parece que é um jogo Sei lá, mano Parece que é um jogo Eu não assisti, não Não vi isso aqui, não Ó, tá Essa terceira coluna Tá osso, hein? Quem salvei Calma, calma Pulei muito Você pulou muito Hydra Wave Vamos botar aqui Pra pesquisa Hydra Wave Ai, surf é sua honra Pô, eu assisti Eu assisti, eu assisti Muito bom, pô Você viu isso aqui? Eu assisti, eu assisti Ah, eu vi alguns episódios Não vi tudo, não Não, não é episódio não, doidão É filme, pô Filme? É filme, é filme Ele tem uma música muito boa Fundido Muito bom, muito bom Bem legalzinho Boa Então você representa aí Hydra Wave Kiss him, not me Que que é? Kiss him Kiss him Not me Esse eu não conheço Pô, eu vi isso aqui Você assistiu? Nossa, que alternativo Isso aqui é chojão demais, parceiro Muito alternativo, mano A menina tem quatro malucos À disposição dela aqui, pô Lógico Opa Quatro não, são cinco Eu gosto dessas besteiras aqui, cara Fazer o quê? Desculpa aí No Pirate Night eu só vi Eu só vi mangá Another? Another, ok Ah não, peraí A gente tá pulando Another É Boogos 3, dog Eu não vi não O Zé Lucas tá enchendo o saco Mas eu vi cinco episódios Seis, sei lá, sete Seis No Pirate Night eu só vi Mangá Parasite eu já vi Parasite eu já vi O Tim, o Tim já viu O Tim já viu Eu não vi, mas o Tim já viu Classroom of Elite Eu vi duas temporadas Eu não vi Blooperidge eu já vi Nunca vi Blooperidge É do pintor lá Nunca vi Charlotte muito bom Da menina lá Charlotte é muito bom, cara Charlotte, mano Pô, recomendo que veja, viu Anime Cadê aqui? Anime Charlotte, anime Não lembro, cara Pô, poderia ter continuação Ou não Acho que se tiver continuação Estraga Só que fechou, né Fechou o arco, legal É, é muito bom, muito bom Ok Emocionante pra não falar Que você vai chorar, tá Emocionante Ok, ok Mob Psycho, viu? Não vi, mas eu sei que o Tim viu E você também Poxa, Mob Psycho é maravilhoso Eu vi só a primeira temporada Ah, brotou Já tá valendo O do Slime Slime de citarada até quem? Eu já vi Vi tudo Free, free é de natação As menininhas Que gostam de caras sarados Não é? Eu, eu, sim Não, não São os caras que nadam É, os caras sarados que nadam É, eu não assisti Não viu, não? Beleza Orange, você viu? Sim, sim Orange eu vi, claro Eu vi só o mangá Não posso opinar Noblesse Noblesse O que é Noblesse? É um anime famosão também Deixa eu ver Noblesse Não, eu não vi Eu também não vi, não Viu o Tim? Eu nem ia parar pra ver um anime desse Não É, o cara tem brinquinho de cruz Brinco de cruz, mano Eu não vejo Não é minha cara N6, eu já vi N6, nunca vi Beatless O que é Beatless? Beatless Nossa, que bonito Muito bonito mesmo, né? Pelo menos os traços aqui Era bonito, mas No anime parece meio genérico É, as artes são bonitas, né? As artes são lindas Eu nunca vi, cara E eu acho estranho Esse anime estar nessa lista Porque, tipo, realmente Eu nunca ouvi falar Achei estranho Tipo, Beatless Ganha animação Em 2017 Nossa, tá Summertime Rendering Summertime Rendering Eu não vi Eu dropei Bakuten Bakuten Que é Bakuten Ah, que de backflip Nossa, é de bailarino Ou de patinagem Patinagem no gelo, eu ia falar É Eu acho estranho esse tipo de anime estar lá Nunca vi falar também Às vezes tem uma história É um drama foda Só que o preconceito Não deixa a gente chegar perto É Dr. Stoney O teens representa a gente nessa Eu acho que deveria ter uma missão honrosa No Detetive Conan Por conta do The Wilson O The Wilson, né? Eu acho que Que já tá na, sei lá Na sétima temporada Esse bagulho aí E eu percebi que também Não tem um anime aí Que seria muito Muito famoso, né? No Japão Falta muito anime aí, cara É, falta, por exemplo Toaru E não tá aí, cara Não tá aí O melhor anime do mundo Toaru não tá aqui Não tá aí, mano Alguma coisa tá errada nessa lista aí, mano Alguém É, essa lista foi feita por um americano Por isso que tem Ghost Fighter Aí é complicado Então é isso, gente Ó, não tem evangelho A gente quase que abritou Não tem evangelho É um pecado, né, cara? Tem, será que Não tem Não tem Cavalores do Dia Pô, cara E tem um aí Que os Que o Um dos top 1 Dos animes E eu ia detestar Que não tá aí FMA, velho Não tem FMA, é verdade Não tem FMA Não tem, cara A pessoa que fez essa lista Foi um gosto pessoal dela, né? Porque Exatamente Ignorou vários Ignorou muito E assim, eu digo que Mesmo sendo essa lista aqui A gente bateu aqui uns 90% Pô 28% eu não sei Mas foi uma boa parte aí 189, velho É, mas é o taco Não tem jeito